Nós já temos atualização pra você. Ontem trouxemos aqui no BG Manhã o caso da Jusceline de Souza de 39 anos que foi assassinada com 10 golpes de faca lá na cidade de Santana do Piauí. A polícia trabalhou 48 horas para encontrar o principal suspeito do crime, o namorado dela, que é o Mikael Lima. E a novidade é que ele resolveu se entregar à polícia e confessou o crime. O nosso repórter Danilo Eliezer tem as informações. Após quase 48 horas de busca, a polícia militar efetuou na tarde de segunda-feira a prisão de Mikael da Silva Lima. Ele é o principal suspeito de ter assassinado a própria namorada a facadas durante o final de semana no município de Santana do Piauí. A vítima, identificada como Jusceline de Tereza de Souza, é natural do povoado Atalho, do município de São José do Piauí. Ela teria ido até a casa do namorado para passar o final de semana, como de costume. Mas chegando lá, acabou sendo surpreendida com a agressão do namorado após o início de uma discussão. Na tentativa de se proteger, ela tentou se refugiar na casa de um vizinho de Mikael. Mas ele acabou indo até a casa deste vizinho e acabou efetuando vários golpes de faca contra a vítima. Foram pelo menos dez golpes de faca que atingiram principalmente a região do abdômen e das costas dela. Ela ainda chegou, acessou corrida e foi encaminhada ao Hospital Regional Justino Luz, no município de Picos, que fica a cerca de 19 quilômetros do município de Santana do Piauí, mas já deu entrada no hospital sem vida. Após isso, a equipe policial iniciou diligências na intenção de tentar localizar o suspeito. A suspeita inicial é de que ele teria se abrigado em uma região de mata, em uma comunidade que interliga os municípios de Santana do Piauí ao município de Picos. A motocicleta do homem ainda chegou a ser localizada no momento do ocorrido, mas ele se encontrava foragido há cerca de 48 horas. Ele foi encontrado na tarde de segunda-feira na própria residência. E a polícia, então, efetuou a prisão em flagrante, levando-o até a central de flagrantes do município de Picos para a adoção dos procedimentos cabíveis. A gente segue acompanhando as informações sobre esse caso e qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Danilo, pelos detalhes. A polícia foi incansável. 48 horas de trabalho em busca do Mikael, que matou essa mulher, essa jovem. A companheira. Ela que viajou, foi encontrar com ele e foi recebida a facadas. Dez golpes de faca contra essa mulher. Essa mulher foi brutalmente assassinada lá em Santana do Piauí. É um caso que tem repercutido desde o final de semana. E agora a polícia pôs as mãos no principal suspeito, que é o Mikael. Que matou a Juscelente, 39 anos apenas. Essa mulher não teve chances. Ela foi golpeada dez vezes. O corpo dela já é encontrado sem vida. E agora a polícia pôs as mãos nesse homem, nesse principal suspeito. O próximo passo é uma sentença. Uma sentença condenatória e grave. Uma pena máxima. Para um indivíduo que até confessou o crime à polícia. Tamanha crueldade. Ele resolveu se entregar e confessou o crime. Será que bateu aí o peso na consciência? Aí a informação, a gente vai seguir acompanhando. Todo esse caso com o Danilo Alieser, que é nosso correspondente lá na região. Então, vamos lá. Então, vamos lá. E aí